Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. É, fica só pedindo a pedida do Gabriel Leo. Ó, amigo, tem que fazer um menino aí, né, velho? Manda o pau no cu do Thiago Santana, depois que virou platina no Rainbow Six, não fala mais com os amegas. A pedida do Vitor Feira, com a marca, manda o pau no cu. Mandaram uma chuva de piroca na cara do Newton, que quando vê uma bandeja de calabresa, fica com um popô de salivão na pedida do Vitão. Mandou o pau no cu da pra empresa Prudence, que me deu um filho de presente. Mandou o pau no cu do Lucas Macedo, esse mundo que foi imitar a sua introdução de madrugada, e se apaixonou pelo Caderudo, e agora só manda com um popô em brasa na pedida do Leo Aragão. Mandou o pau no cu. Deixa eu ver aqui, amigo. Deixa eu mandar um pau no cu aqui do... Cadê? O cara mandou do Delta. E hashtag Delta. Vamos lá. Típico youtuber baixo astoral, totalmente vulgarte e sem noção, que força as reje ou totalmente sem graça, para tentar gerar algum, entre aspas, conteúdo. Você aliena jovens e propaga o ódio e a segregação entre classes. Reformaremos a máquina, Victor SMzinho Fernandes. Tenho certeza que você está sendo observado. Nos aguarde. Retornaremos. Tamo junto, amigo. Mas eu espero que antes que você retorne, você... Veja o que você está digitando, que está meio errado algumas coisas aí, que fica mais difícil de entender. Mas tamo junto, amégan. Tamo aqui na putaria. Delta, meu pau na sua boca. E é isso aí, véi. Seu cu é meu. Epa, brincadeira. Essa galera é foda, né, velho? Eu não entendo, amégan. Calma, 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 calma. Ah, os caras... Não, você não liga para a hater não. Eu não ligo não, o cara mais que se foda. O cara que fica com raiva de um cara que joga videogame é ruim e é azul, véi. Esse cara tem sérios problemas, velho. Na moral mesmo. E eu não sei como é que eu levei aquele dano todo ali, não, véi. Quebra essa porra logo aqui. Não pode brincar, não. Rapaz, o mapa aqui está muito doido, véi. Não estou entendendo é nada. Espera aí. Pronto. Agora eu estou na minha, minha mesmo. Estou no toca-foda-se. No toca-foda-se do meu carro. Foda-se. É isso aí, véi. O cara que tem raiva de um cara que joga videogame, o cara é um lixão, né, véi? O cara é um lixo humano da sociedade, terrestre e alienígena. Calma, calma, tranquilo, amigo. 100%. O foda é que o fogo do capiroto está zoeiro, véi. Não, amigo, estou aqui de boa. Estou de boa aqui. Você está me vendo nervoso? Não estou nervoso. Só tem essa porra desse lula molusco aí atirando nessa bosta e eu estou morrendo sem querer, véi. Tomar no cu, meu irmão. Pronto, agora sim o jogo complicou. A gente tinha falado que o jogo estava light e agora o bicho começou a procrastinar, hein? E o foda é que você toma dano e você não percebe, véi. Seu HP cai totalmente sem querer, véi. Foda com os bagulhos, ele está ligueado, amigo. Doideira, vê aí. Não tem aquele frame de invencibilidade quando você toma dano, véi. Tem, né, véi? Só que eu não vi. Calma, calma. Relaxa. Estou tranquilo, estou tranquilo. Pô, queria um fogaréu aqui, pô. Mas nem esse não, era um que me desse HP nessa porra. Ia ser do caralho. Eu estou aqui, véi. Ninguém viu. No bari só. Doideira da porra. Eu passei, ó. Que viagem do caralho. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Relaxa. Eita porra. Rolou. Nagasaki aqui, véi. Negócio é só ver o neném que os caras estão chegando. E dar um touch no eterno, ó. É, amiga. Agora o jogo começou a ficar emocionante, hein? Agora o jogo começou a exigir um pouco mais de habilidade e de proeza, hein? Eita porra. Relaxa, relaxa. Caralho, eu passei por cima do bagulho e não pegou? Que porra é essa, véi? Pronto. Deixa logo aqui, logo. Registrado esse momento e foda-se. Não, filhão. Fica pra amanhã, viu? Porra, peguei o... Tinha um chilo ali, né, véi? Foda, véi. Tomar no cu! Caralho, não sei como é que não pegou, véi. Salve essa porra aí, foda-se. Como é que pega o bagulho aqui que ele não quer pegar, véi? Que porra é essa? Já cediu. Já cediu. Tamo junto. Olha, é a Xena. Caralho, é o cavalo do capi-seixo, amigo. Pode mandar 10. Manda 10. Acabou, amigo. Porra. Metamorfose, amigo. Tem treta não. Você tá ligado que aqui sou eu que tá jogando essa porra? Caralho, o bagulho tá tirando um dano absurdo, véi. É, amigo. É o dano da desgraça mesmo, véi. Rapaz, é foda. A bicha é babonicada pra caralho. Tu gostei desse bonequinho, gostei desse bonequinho, véi. Filha da puta. Caralho, a bicha é cabulosa, véi. Tô de burro aqui, véi. Só pancadaria e alegria. Quero saber o que foi que tocou em mim, mas tá valendo, véi. Rapaz, é foda mesmo, véi. É melhor encostar nela mesmo e ficar... Zueiro, véi. Ficar zoeiro, ficar zoeiro. Quando não tem um poder nenhum ali, a bandeira dos Estados Unidos tá... Tá zoada. Caralho, o foda é o rabo dela que tinha 2 HP, porra. É, muito HP, muito HP. O cara vai perdendo sem querer, véi. Uuuu, B. Uuuu, B. Filha da puta, meu irmão. Toma no cu comigo aqui, véi. Vou botar pra foder, meu irmão. Rapaz, eu acho que vai dar pra matar ele desse jeito aqui, véi. Jogando as pedras da paixão, tá ligado? É, viadinha... É, viadinha... A ped... A pedra! Filha da puta, véi. Rapaz, que porra é essa? O cavalo de fogo tacou um bobonicado. O foda é que se ela tocar em mim, eu levo o dano, véi. É isso mesmo. Se eu tocar nela, eu levo o dano, porra. Por isso que eu tô me fudendo, porra. É só isso, porra. Tinha mistério? Não tinha mistério, véi. O bagulho se implora e eu que nem otário, véi. Cry of the spirits. Acabou, porra. Toma no cu. Pulei no meio de um mato, tô correndo feito maluco. Calma, rapaz, 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 chegou aqui muito doido. Que porra é essa aqui? Deixa ele aí. Porra, tem até... Agora o bicho pegou fogo. A gacareca voltou, hein? A gacareca voltou, amigo. Vamos embora, vamos ruxar, vamos ruxar. O ninja... Rapaz, o ninja assolta o dragão, véi. Caralho, agora o jogo ficou doido, meu irmão. Tem que matar os bichos aqui. Se não matar os bichos aqui... Isso dá ruim. Dá ruim. E ruim pra caralho. Acabou-se ali. Porra, a gacareca tá abonicada pra caralho, velho. Você não vai pegar essa merda, não. Tô de boa, tô de boa. Negócio é não pular, vai esperar a águia chegar até você, tá ligado? Eu vi que tem um... Um bagulho ali. É isso aí, amigo. Felicidade no amor e no save straight. Acabou. Já foi. Passamos, é isso aí? Tamo zoeiro, tamo no boss. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí. O cara só tá Hadouken, viado. O cara desvia do bagulho, é isso mesmo? O cara é meio doido aí, velho. Deixa aqui mesmo que eu já tô com a espadeca. É, não dá. Durante o dash dele, não dá pra fazer nenhuma ação, não, viado. Se eu encostrar nele, eu morro, eu levo pancada. Isso aí? Porra, véi. Porra, aqui, essa luta aqui tá gostosa, hein? Cara, eu tô tocando no cara, eu tô morrendo, viado. Não pode encostar nele, véi. Porra, filha da puta, véi. Porra! Bugou Ganhei Não entende não, tá valendo Passei, tô zoeiro Pô, tem um Esse bicho aqui é o Tatu, né, velho Puxa, vai-se embora, vai-se embora Do jeito que vier, veio Ali tem vida, amigo Ali tem coisa pra caralho Ali tem coisa virada Por que eu só tenho três potes de HP aqui? Ah, rapaz Deixa eu voltar aqui Tem nada Bronca não Porra, o foda é o Texugo, velho Tch, meu irmão Que nada a ver, velho Puxa, vai-me embora Aqui eu só vou levar É trolha Antigamente dava pra ir ali, viado É, essa porra Ele não vai quebrar nunca, velho Passa não, foda-se Eu acho que o lugar nem é aqui não, cara Eu acho que o lugar realmente nem é aqui não Porque eu não consigo chegar ali Fudeu Eu acho que a gente tem Eu acho que eu tô indo pro lugar errado realmente, velho Eu acho que o lugar é ali, ó Tipo, eu acho que o lugar é aqui, velho Quase Não, não, eu não dá O foda é que não dá pra ir ali, tá ligado? É, dá não Fudeu Deixa eu raciocinar Let me raciocination, hein Ó, peguei o HP, ó Tomei no cu, mas peguei o HP Eu tenho que pegar alguma distância, cara, ali Naquela parte lá, velho Pra poder chegar ali, tá ligado? Bom, então daqui a gente pula, viado, ó Não vai, não Tô quase Tô quase chegando no procedimento Ih, amigo Acho que Acho que tamo no lugar certo agora, hein Isso aqui é um labirinto, essa porra Vai tomar no cu, velho Salva essa merda aqui Foda-se Não, aqui, ó Ó Fio de drama Fio de drama Cara, na verdade Eu não fiz nada, né, velho Então foda-se Deixa eu usar Vou começar A explanar essa merda Porque esse bicho é um chato pra caralho, velho Na verdade, no final de tudo As pedras se encontram, velho No final das contas Eu cheguei no mesmo lugar Não fiz realmente nada, tá ligado? Sabe essa porra logo aqui E aí, toma no cu Deixa eu ver aqui O que é que eu vou fazer, velho Foda-se, tamo aqui Caralho, o foda que não dá, velho O foda que a gente chega aqui e eu fico travado, porra Eu acho que eu tenho que subir nesse bagulho aqui, velho Eu acho que, eu acho que é Deve ser, deve ser Deve ser aquilo ali mesmo, velho Porra, apertei o botão errado Vai tomar no cu, velho Deixa eu ver aqui, velho Ó, tamo tranquilo É, não tem Realmente não tem nada aqui, velho Que porra de lugar é esse, velho Ele não consegue, ele não consegue ir, cara Não vai, ele não vai Caralho, não vai Que porra é essa, velho Vamos quebrar Vamos tentar quebrar alguma coisa aqui Tentar quebrar alguma coisa aqui nessa porra Porque tem algum mistério aqui Que a gente consiga pular, velho Não, não é possível, não Travou? Vamos salvar tudo aqui nessa porra Então, tô aqui nesse lugar Que tem aquele filha da puta ali em cima Que no final das contas eu vou voltar Pro mesmo lugar de antes, tá ligado? Eu acho que deve ser por aqui, velho É, pior que é, cara Eu tenho que sair daqui pra ir pra lá, viado É um bagulho muito doido, porra É um caminho Muito... Agora vai, agora vai Se não for agora não vai mais nunca Se não for agora não vai mais nunca Essa porra, hein Tô bem pertinho aqui E aí, velho E aí, meu irmão Pô, não entendi ainda o procedimento aqui, velho Se liguei, se liguei Pronto Como é Como é que eu morri, velho Como é que, porra, foi que eu morri, viado? Pronto Caralho A área tá toda limpa, velho Mais limpa do que isso Que porra é essa, velho? Ó pra isso, porra Caralho, meu pessoal Tá morrendo sozinho Ah, é o tempo, velho Caguei o jogo, velho Caguei o jogo É... É isso aí, meus queridos O vídeo vai ficando por aqui Aquele velho bem Aquele velho abraço Você fez com potência Fui! Porra O imbecil conseguiu se perder nessa porra Como que ele consegue? Se gostou Dá aquele like E se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixem a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Curtam as páginas e entrem nos grupos Deixem de viadagem Tem coisas que não dá pra entender Esse bicho é retardado Fodam-se